E aí, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas de exercícios de alongamento que vocês podem estar fazendo na casa de vocês, que ajuda a relaxar um pouquinho os membros inferiores e também a coluna, tá? E vocês podem usar aí na casa de vocês qualquer espaço que vocês tenham, se tiver algum tapetinho ou uma canga, algo que vocês possam forrar no chão e fique confortável, já ajuda. E para auxiliar, a única coisa de material que vocês vão precisar e que eu tenho certeza que tem na casa de vocês é uma toalha, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês. O primeiro exercício, nós vamos manter essa postura aqui sentada. E aí, vocês têm que procurar sempre manter a postura. Em todos os movimentos, está atento à postura e à respiração. Eu vou só demonstrar os movimentos e depois vocês, na casa de vocês, vão fazendo o tempo de vocês de 30 segundos, como muito um minuto em cada um dos movimentos, ok? Então, aqui, mantendo a postura sentada, cuidado para não relaxar o tronco, sempre mantendo alinhadinho. Nós vamos usar a toalha e aí nós vamos apoiar aqui nos pés e nós vamos segurar. E a ideia é que vocês vai flexionando aí o tronco para frente, relaxando um pouquinho a cervical e aí vai deslizando o tronco para frente até tentar ir aproximando dos pés. A toalha é exatamente para auxiliar nesse processo. Quem consegue, tem mais flexibilidade, pode ir direto. Segura nos pés, relaxa o pescoço e segura nessa postura um pouquinho. O segundo exercício, vocês vão flexionar aí uma das pernas e aí apoia a toalha, também os pés e vai puxando e relaxando nessa postura. A mesma coisa, se consegue ir sem a toalha, só segurar e relaxa. Pode deixar o braço auxiliar na lateral, no corpo, por cima. E aí faz o mesmo do outro lado. Segura e relaxa, puxa a toalha aí. Ok? O terceiro exercício, aí vocês vão deitar, deixar aí as costas apoiadinhas no chão, os pés apoiados. E aí vocês vão fazer o seguinte, vai pegar a toalha, apoia aqui os pés, um dos pés, o outro vai ficar apoiadinho. Vai segurar a toalha e vai puxar um pouquinho. Quem tem mais flexibilidade também pode fazer sem a toalha, segurando aqui por trás da contabilha e aí vai puxando. Quem não conseguir, mantém aí com a toalha. E aí mantém nessa postura um tempinho. Faz o mesmo com a perna. Segura. Puxa. Depois pode também fazer, ó, com as duas pernas estendidas. Puxa. E aí, ó, estende uma das pernas e deixa, ó, a perna aí caindo, ó, pra lateral com a outra mão velha auxiliando. Até aproximar do chão. Relaxa dessa postura também. Volta. E faz o mesmo com a outra perna, ok? Eu não vou fazer com a outra pra não pegar aqui na parede. E aí, pode deixar a toalha de lado um pouquinho. Mantenha os pés apoiadinhos no chão. Vai afastar os dois braços na lateral. E aí, nós vamos fazer uma torção. Então, vai deixar as duas pernas virem pro mesmo lado, ó. Flexiona ela pra lateral e olha pro lado contrário. Mantenha essa postura um pouquinho. Volta devagar. Faz o mesmo com o outro lado. Ok? Faz o mesmo com o outro lado.